Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui não é uma aula, mas é um esclarecimento. Em uma dada aula de geografia a respeito dos conflitos na África, eu estava tratando especificamente do conflito no Sudão, onde tribos árabes, islamizadas, elas têm muitos atritos com as tribos animistas, e também cristãs, mas particularmente animistas. E na dada aula, eu acabei associando de forma inadequada o termo animismo com candomblé, orixás, entendeu? Cuja palavra que usei é a palavra macumba. Bom, venho aqui me redimir em relação a isso, devido a as duas religiões, elas são totalmente dispares, elas são totalmente separadas, beleza? E eu venho em nome da escola, porque a escola sempre prezou na escolha dos professores, na precessão seletiva dos professores, e sempre foi orientada de uma forma cristã, porém que respeita todas as religiões. E eu, em mais de 15, quase 20 anos dando aula, nunca tive um problema algum com esses tipos de atitudes que denotam intolerância religiosa ou qualquer outro tipo de intolerância. Então, venho aqui só para me redimir em relação a isso, beleza? Então, eu, como pessoa também, que respeito a todos os credos, eu peço desculpa para aqueles que ficaram ofendidos em relação à minha postura, beleza? Beleza?